Música O DG ABC Mix está no ar. Os primeiros passos em Foz do Iguaçu não foram no chão. Direto do céu conhecemos as belezas deste local. O passeio de helicóptero da Elisul é uma boa opção para quem quer mergulhar nos ares das cataratas do Iguaçu e conhecer as maravilhas da natureza. O passeio de 10 minutos em 10 quilômetros sobrevoa a área brasileira do Parque Nacional, respeitando os limites da fronteira. Música A cerca de 1 hora e 45 minutos, em trajeto de 3 quilômetros na selva, tem de fazer parte do roteiro. As pessoas são levadas por jipe elétrico e acompanhadas por guia turísticos. Aos bem dispostos, caminhada de 600 metros garante contato com o meio ambiente. A última etapa é a subida pelo rio Iguaçu, em direção à Garganta do Diabo. Os meios de transporte são barcos infláveis bimotores. Se as temperaturas forem altas, a dica é usar roupas de banho, porque a intenção é sair molhado. A sensação é indescritível. Em cada detalhe deste local, a natureza pode ser sentida. O Parque das Aves tem trilha adaptada para cadeirantes e a interação é garantida. Já que é possível caminhar dentro dos viveiros. São cerca de 130 espécies espalhadas no local, em passeio que dura cerca de 2 horas. E se você pensa em conhecer a história dos dois povos que integram esta grandiosidade, Brasil e Paraguai, tudo é dividido em duas partes, dois donos. A maior hidrelétrica em produção de energia, a Itaipu Binacional, no Rio Paraná. Para quem tem interesse de conhecer a usina por fora e por dentro, há visitas panorâmicas e especiais. Curiosidades técnicas são atrativos para conhecer uma das sete maravilhas do mundo moderno. Música 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 Música